, Por Dieu , Por Dieu �데 turma lembra. coreano escopil balneve 3 trocais e os sonhos não derrateia sou a minha простima e não é é é é é é é é é toтя agora e não pode cobrar e não vão ver toda a tinta のは estamos simplesmente des Vietnam A esperança e eu moruei Até então ai Eu vou seguir você Eu vou seguir você eu vou seguirンタ Anywhere you go I go follow you I go follow you I go follow you Anywhere you go Opendo wetu ni mufano Mukuri mbona tofitanyi sano Ni wawendeva, muzuri bineza Utaraza na hura ganavaza Ni vazuzaza, kafatichiganza Haka nsintajiza kujeza mubo sasa Uwe, wazige jehemu kumzi Onye hawe, stakuliche jobo tunzi Come, come close, mkongore viva nga Kukusi gachira zirobo njena we Come, come close, jina nananje Nga, sha, jina nananje I go follow you I go follow you I go follow you Anywhere you go I go follow you I go follow you I go follow you Anywhere you go I go follow you Algo polo eu Algo polo eu Enjuendo Algo polo eu Algo polo eu Algo polo eu Enjuendo Cush Beats Mr. Lover Final Music Yo